Luzes, câmera, ação! E-oh, 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 e-oh Tudo pode acontecer, e ele vai filmar E-oh, 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 e-oh Por que o mundo não vê as coisas do meu jeito? E-oh, 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 e-oh Tudo é como um filmezinho Que ele imaginou E-oh, 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 e-oh A arte já vai ter fim A vida é um show E-oh, 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 e-oh Tem um milhão de filmes que eu ainda vou fazer E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e-oh Se liga, Ian!